Hoje eu vou falar pra vocês que a Jéssica que me pede as coisas, não é eu que faço sem ela pedir, gente A Jéssica não é um neném, né Jéssica? Seja bem-vindo, pessoal Tudo bem com vocês? E vamos começar mais um vídeo, muito obrigado aí pelo carinho, pelo cuidado que vocês têm com Paulo e Jéssica Beijo pra todo mundo, amamos vocês, é claro Então, pessoal, vamos lá Quando a gente faz live, principalmente quando a Jéssica tá no sol Muitas pessoas, muitos comentários falando pra mim tirar a Jéssica do sol, pra mim dar água pra Jéssica Coisas que acham que a Jéssica é um bebê, né gente? Mas na verdade Se a Jéssica é pra uma brusa, por que a Jéssica não tira a brusa? Que tá de sol quente Então, pessoal, a Jéssica que toma essas decisões, né, dela, da vida dela Se ela tá com calor, é ela que pede pra tirar a brusa Se ela quer água, é ela que pede pra beber água, né, pra me dar água pra ela Se ela quer ir no banheiro Pai, leva eu no banheiro Fala, filho A Jéssica é que sabe das necessidades dela Muito bem, bem colocado Se ela tá com frio, ela pede pra colocar a brusa Então, pessoal, muitas pessoas pensam que só porque as pessoas têm paralisia cerebral O pai e a mãe têm que decidir tudo por ela, né Decidir qual a roupa vai usar Decidir É tudo, né Os pais e a mãe querem decidir tudo Por a filha ou por o filho ter algum problema de deficiência Acha que eles têm que estar ali O pai e a mãe têm que fazer tudo O jeito deles Não Tem que fazer o jeito Das pessoas que têm paralisia cerebral Gente, porque eles são muito inteligentes E quando eles querem ir no banheiro, eles pedem Quando eles querem sair do sol, eles pedem Quando eles querem água, eles pedem Entendeu? Então, eles tomam as decisões próprias deles E a gente tem que aceitar isso, né, gente A Jéssica estuda a saúde Ela sabe que hora que ela vai sair do sol Que hora que ela vai dormir Então, ela sabe o tempo que ela tem que ficar no sol Então, como a cadeira de roda é motorizada Ela sai a hora que ela quer Ela entra na sua hora que ela quer E isso é muito importante Para as pessoas que têm paralisia cerebral Tá fazendo isso sozinho, gente Também, ela toma decisões da parte financeira É com ela, tá? Muitas pessoas não sabem Mas ela tem uma conta Que eu abri pra ela É claro que tá no meu nome Mas é ela Eu nem vejo essa conta Porque ela tem a senha Então é dela Ela pega E faz o transamento lá de dinheiro O que ela tem que fazer Se ela tem que comprar Se ela precisa comprar roupa Ela mesmo compra pelo Mercado Livre Se ela precisa comprar uma bota Se ela precisa comprar É tudo, gente É ela que toma as suas decisões Quando ela quer comprar alguma coisa Pra ela bordar Ela mesmo vai lá e compra Ela nem fala pra mim, né, gente É ela que toma as suas próprias decisões E é claro que o pai Tem que tá sempre olhando Vendo o que tá acontecendo, né E eles também Tá passando isso pra mim, né Ah, pai, eu vou aplicar esse dinheiro nisso O que o senhor acha Isso vai ser bom pra mim É claro que eu vou dar o conselho Pra ela, né Mas sempre deixando ela Tomar as decisões Que ela quer, né, pessoal É, gente Eu olho ela mais no físico, né Eu cuido ela Ela precisa mais É das partes Pra pegar as coisas É, pra dar o que comer Pra... Pra... Pra fazer a limpeza Pra dar banho Pra isso que ela precisa de mim E eu preciso dela É, na parte... É, das partes financeiras Que é ela que toma conta Celular, computador Isso aí é tudo por conta dela Isso eu não sei mexer, né, gente É, numa live É, numa live Uma pessoa perguntou pra mim Por que que você não vai no banheiro? Por que que você não vai no banheiro? É... Ela vai a hora que ela tá com vontade pra assistir Porque ela mesmo toma sua própria decisão, né, gente É... A gente tem que levar eles no banheiro A hora que a gente quer Não é a hora que eles têm vontade, né, pessoal Como que eu vou saber que é a hora dela pra assistir, né Então, isso é... Isso é uma coisa que a gente tem que esclarecer pro público, né Da gente É... Muitas pessoas ainda não conhecem a nossa vida, né E já que a gente tá na internet, né, gente A gente tá explicando como que é aí a nossa vida aqui Jéssica é o tipo do idoso O idoso sabe tudo o que ele quer Mas não pode fazer, né, Jéssica É, isso é verdade É uma pessoa que vai fazer pra ele, né Quem gostou dá um joinha Compartilha Inscreva-se no nosso canal E comenta aí, pessoal Você também pensou isso? O meu pai Se é o meu pai que faz tudo a hora que ele quer Não, gente É... Faço tudo na hora que a Jéssica quer Tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho Obrigado aí os inscritos novos Tá bom que chegaram agora Muito obrigado a quem ficou até no final do vídeo E até no próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.